E aí pessoal do Tube, vocês estão bem? O meu nome é Agnaldo Gomes e no vídeo de hoje nós vamos apresentar um pequeno review com algumas demonstrações da biblioteca Ratod Drums Kit 3 do meu amigo Jeremias Félix 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 Tua pele é castigada Sem amor, sem desistir Sem mais, mas de verdade Ele é um tecladista e produtor musical que tem gravado com muita gente, principalmente no Nordeste e especialista em ritmos brasileiros Então ele criou essa biblioteca para dar uma diferenciada e conseguir uma timbragem que normalmente nas baterias gringas a gente não consegue por conta das ambiências que são um pouco diferentes do nosso ritmo brasileiro dessas bibliotecas gringas Bem, quando você abre Aratoj, Brums, Kit Trace ela aparece todos esses instrumentos aqui na tela Cada peça, Bumbo, Gretzes, Caixa Pio China, Zilzian, Crash, Steira, Hit Hat e várias peças, os tons 1, 2, 3, 4 e 5 e por aí vai Então, ela tem as versões, as versões crues que é a versão sem nenhum tipo de efeito, sem nenhuma mixagem em que você pode adquirir você já tem experiência com mixagem, com produção você consegue aí já tirar o seu som na mix você pode adquirir a versão crua, a versão sem efeitos mas tem também uma versão mixada que ele acrescenta aqui Aratoj Drummings LR Mix ele criou esta versão mixada já com uma mixagem fruto da sua experiência pessoal da sua experiência em estúdio ele criou esse mix para aquelas pessoas que não tem muita experiência ou não tem muito tempo para fazer esse tipo de trabalho de mixagem, de colocação de efeitos, etc começando aqui, ela abre peça por peça e nessa demonstração que vocês ouviram da música anterior eu utilizei a versão mixada que está muito boa, de muito bom gosto então eu vou seguir aqui o meu roteiro com algumas anotações que eu fiz e se você adquirir o kit cru ele tem um valor abaixo, um pouco mais barato e se você adquirir o kit mixado ele é um pouquinho mais caro mas tem preço ótimo os preços do Jeremia Selix são muito bons se levar em consideração a qualidade do produto que ele está oferecendo então, neste review eu utilizei o kit mixado que é ótimo e pode ser mexido nas equalizações também se você perceber aqui você tem aqui nesses botões aqui overhead esses três botões aqui você consegue mexer nas ambiências também de cada peça particular e aqui embaixo você habilitando aqui nessa parte aqui os outputs que normalmente vem aberto assim você vê todas as peças aqui o bumbo grátis a caixa peel a esteira peel os tons todas as peças estão aqui se você quiser mexer na mixagem aí você tem que vir aqui nesse menuzinho aqui do contact e habilitar outputs ou apertar o F2 no caso para Mac e aqui você vai abrir tipo mixer aqui de cada peça então aqui aqui tem um alo o aro aqui tem um aro e você percebe quando eu toco no aro aqui nesse si bemol aqui na esquerda ele mostra os sliders referentes aos microfones que captaram essa peça e você pode ajustando aqui pra cima pra baixo conforme o volume que você necessita pra sua gravação pra sua execução então aqui do bumbo som do bumbo som do outro bumbo uma caixa com rufo as caixas que são excelentes excepcionais ele fez o ampliamento disso aí de forma muito convincente e ele utilizou um baterista amigo dele pra fazer a captação e com a dinâmica de tocar mais forte tocar mais com mais força com menos força então as peças estão sampleadas na verdade com as dinâmicas você toca mais devagar ou mais forte e isso dá um realismo muito grande na execução então continuando aqui nas peças os tons você observa que vai mudando lá em cada slide o som entrando nesse mixer os tons as caixas com o tom aí já começam os pratos a meu ver o calcanhar de aquiles de muitas baterias dessas gringas às vezes ela não tem uma sonoridade volúmica que a gente precisa aqui os pratos os pratos são um grande destaque dessa bateria com certeza e aqui começa os timbales muito bom olha só os timbales timbal espero que tenha falado certo timbal aro é muito bom e aqui no final temos duas caixas diferentes das caixas nesse dó e nesse ré nesse tecladinho abaixo você consegue ver que tenha a mixagem diferente dessas caixas da frente aqui dessas teclas mais graves e aqui você consegue fazer o rufo dessa forma usando as duas mãos muito funcional esse desenho esse desenho que ele botou pode ser alterado ele tem um vídeo que ele mostra como alterar as configurações de teclas então como disse nesse review eu utilizei o kit mixado que é ótimo pode ser mexido nas equalizações na parte de ambiência e na parte aqui de volumes que ele preparou e ele também pode ser mexido através de um nêutron como se fosse um sub de uma bateria se você está mexendo numa uma do tipo man stage ou tipo o logic ou tipo o hiper tipo qualquer do que você utiliza para gravar não estou usando nenhum plugin aqui somente abri a versão mixada aqui no contact e ela está da forma como veio a versão mixada ok vamos lá os kits de prazo são bastante reais e convincentes e bastante equilibrados ela tem peça por peça e pode substituir as peças em qualquer gravação que você tem em curso que você já gravou você pode substituir cada peça que você não tenha ficado satisfeito com a outra bateria que você gravou você pode substituí-las se você acha que aquele prato não soou tão bem como a ratoje então você pode também substituir se você quer dar a cara na sua gravação da ratoje drums kit 3 ela é muito funcional também e o som cru nos faz acreditar que é um baterista real que está tocando se bem executar é de fácil manuseio também a biblioteca você pode ver está tudo na mão aqui você carrega a versão mixada por exemplo você tem aqui os volumes de cada peça as ambiências se você quer dar ou não mais ambiência é muito funcional e ela é uma biblioteca principalmente feita por brasileiro de muito bom nível e não perde para nenhuma bateria gringa principalmente se estivermos falando em ritmos brasileiros em que ela é eu digo na minha opinião pessoal ela é imbatível e muito multifuncional porque com ela você pode tocar jazz você pode tocar forró você pode tocar um vaneira pode tocar pop rock você pode tocar gospel como um solzinho uma balada que eu toquei aqui um sol ela vai cair muito bem se você mudar as ambiências conforme o seu gosto o pessoal a afinação da bateria é equilibrada e ela é uma afinação dita assim intermediária e se consegue na hora da mixagem dar sonoridade para cada estilo e eu vi no vídeo o Jeremias dizendo que ele nas gravações nas suas produções ele aposentou praticamente todas as outras baterias que ele utilizava como a SS Drums e outras demais então nessa experiência de captação ele captou a bateria com todos os microfones em peças individuais no seu prédio dois canais chamado Deep Blue Audio que é um equipamento transistorizado que deu muita qualidade muita realidade na captação e a sonoridade gente vocês percebem que ela ficou muito presente na música sem muita maquiagem George então tem essa variação de caixas tem essa variação de tons fantásticos então o que acontece normalmente com esse sample de bateria gringo é que ele coloca ambiências que tem muito a ver com os estilos americanos ingleses de tocar ou seja daquele estilo que normalmente se o mundo está ouvindo então essas baterias elas se focam nesses estilos que são estranhos aos nossos estilos brasileiros principalmente quando se quer tocar música brasileira a Ratoj Kid Trace tem ambiências mais apropriadas aos estilos Tupiniquins isso vai facilitar com certeza na hora da mixagem podendo se adaptá-las aos gostos pessoais nas mixagens e ela também segundo o Jeremias pode ser ressampliada para se colocar em teclados arranjadores e outra característica que pode ser fazer uma pré-mixagem por meio dos controles para ajustar os volumes e ambiências para cada peça como eu falei aqui nesses slides aqui desse mix e nesses botões aqui das ambiências então continuando uma grande coisa é que se ela somada se a Ratoj 3 Drum Kit Trace somada a Ratoj Drum Kit 1 vai agregar muito mais poder de fogo às suas produções por possuir os Rantantons de afinação 6 mais apropriado se você toca principalmente o forró estilizado que foi criada para isso então você juntando a Drum Kit Trace com a Drum Kit 1 você vai produtor aliar muito poder de fogo e ela vai ficar super completa então assim gente o que eu tinha para falar sobre a biblioteca é isso a minha execução é uma execução tão boa quanto do Jeremias Félix eu estou aprendendo ainda a mexer e tocar com bateria e eu vou finalizar esse vídeo com uma execução maestral do canal do Jeremias em que ele mostra a grande potencialidade desta biblioteca vamos ouvir muito bom começando com uma balada romântica perfeito olha os tons abumbo timbal caixa junto com o tom timbal a caixa olha que realidade se transformou aqui num sertanejo sonoridade perfeita gente então gente rapidamente que mostrou aqui uma bela execução né do meu amigo Jeremias Félix do seu canal eu quero parabenizar o Jeremias Félix uma biblioteca excepcional brazuca de excelente qualidade que veio a brilhantar principalmente quando se quer produzir ritmos brasileiros sem prejuízo obviamente dos ritmos diversos do mundo por exemplo os ritmos americanos como o soul como as baladas românticas que cabem muito bem também então eu queria parabenizar por essa iniciativa por excelente produto que ele produziu gente recomendo aí a Ratoji 1 a Ratoji Kit 3 que são produtos de primeira então pessoal se você gostou do vídeo se você gostou do conteúdo se você não é inscrito no canal se inscreva no canal deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais e se você já é inscrito no canal deixe o seu like e aí compartilhe que ajuda demais e não te custa nada então pessoal até o próximo vídeo Deus abençoe Tchau 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 Tchau